Esse é o Washington, quem não conhece ele, ele era o meu parceiro aqui no canal, a gente começou esse canal juntos, mas ele teve um AVC e aí ele teve que se afastar do canal, ele tá em tratamento, tá tentando se recuperar aos pouquinhos, força aí Washington, é o pessoal sempre me pede notícias dele, vamos lá pra promoção de hoje. Pessoal, eu tô meio enrolado por esses dias, eu fiquei dois dias sem fazer vídeo e tô fazendo um vídeo rapidinho, só pra não deixar vocês na mão também, tá? É a promoção da LG, avaliou, LG ganhou. Compre geladeira, lave-seca ou ar-condicionado LG. Avalie no site e ganhe 250 reais. É muito fácil participar. Você comprando os produtos promocionados, que é geladeira, lave-seca ou ar-condicionado, no período de 16 de novembro a 31 de dezembro, e se você cadastrar a sua nota fiscal de compra, e der sua opinião até o dia 31 de dezembro, sobre o produto LG que adquiriu, você, se tiver a sua avaliação aprovada, vai receber um cartão virtual Vale Visa no valor de 250 reais. Importante, o produto avaliado deve ser no mesmo indicado na sua nota fiscal. Promoção avaliou, ganhou, vale dá pra tudo o território nacional, período de participação até o dia 31 de dezembro. Aí tem todos os detalhes aqui que eu não vou ler, vou passar rapidinho. São 700 vale-compras no valor de 250 reais, que vai poder ser utilizado pelo contemplado a sua livre escolha, pra pagamento de compras em estabelecimentos comerciais que aceitem essa modalidade de pagamento. O prazo de utilização dos vales é de 180 dias contados de sua atribuição ao contemplado. Fim mesmo? Boa sorte pra quem contenta essa. Bora lá! Boa sorte pra quem contenta essa. 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 Boa sorte pra quem contenta essa.